A pincelinha aqui, só o ouro. A panceta tá aqui na cubinha aqui. Tá aqui, pincainha aqui, maravilha. A capa, a feria de costela. Olha aí, maravilha. Só o ouro por aqui. Olha aí, coisa mais linda. Nossa, saladinha, olha aqui. Só o ouro aqui, minha pô. Aqui os melhores do ano. Decoração aqui, olha a entrada. Olha aí, que maravilha. Olha aqui, que é a entrada da mansão, né? Olha aí. Aqui é o amparador. Olha aí. Olha aí. Minha patroa. Organizou tudo aqui da calação. Olha aí, maravilha. Só o ouro por aqui. Olha aí, maravilha, gente. Olha aqui. O ambiente de fazer as fotografias, quando receber o prêmio. Olha aí. Só o ouro por aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora vamos colocar os ingredientes aqui para ir fritando, né? Olha aí que maravilha. Tem tomate, cebola, pimentão, pimenta de cheiro. Vamos refogar todo dia, ó. Aqui é açafrão, alho frito, medite oi. Vamos incorporar aqui, né? Maravilha, gente. Só o ouro. E colocar o arrozinho. Agora vamos colocar a água quente aqui, pra ficar vendo, né? Olha aí, tira aí, tira aí, tira aí. Olha aí. Sabor, meu povo. O oizinho de última hora aqui. Olha aí, beleza. Tá fervendo aqui, né? Tá fervendo aqui, né? Tá fervendo aqui. Coisa linda. Boa noite. Boa noite. Fazendo o nosso manjar aqui. Vendo o programa. É da coisa. Só o ouro aqui. Oi, nós vamos laçar uma carninha. Maravilha. Nosso manjar. Ela disse o seguinte. Considero que a participação no PSD. Olha o nosso curso de maracujá. Já correria tá grande aqui. Vou laçar uma carninha, então. Estamos aqui organizando a nossa sorvêzinha da manhã. Aqui, nossa. Chuva, nossa, aqui. Maravilhoso. Olha aqui, nossa picanha, gente. Que maravilha. Olha aqui, tem mais lindo. Olha aqui. Perfeição de carne. Olha o marmoro aí dela. Olha aqui. Então, assim, essa black, eu nunca fiz black, né? Então, tá, então vocês aproveitarem. Inclusive, essa receita que eu tô fazendo hoje, como eu falei pra vocês, tá? Ele tá meio pequeno, tá? Gente, o intuito do meu e-book, eu vou falar pra vocês, qual que é. É, vocês não podem, não pensam no meu Instagram, procurando receita. Nossa, eu quero fazer uma receita. Você vai lá e abre o seu celular e olha o meu e-book, que é o meu e-book digital. Quase andando, vovô. Você vai lá e abre os colos. Quase andando. Vamos aqui, pôr o quiabo aqui. Pus uma cor sobre cor pra patroa ali. Aí, pôr o quiabo, essa base aí, que põe na gris aqui, ó. Põe a cena aqui, ó. Maravilha. Olha que maravilha, gente. Aqui o quiabinho, agora põe o sal e o azeite, ó. Olha que maravilha. Agora vamos degustar aqui, ó. Tchau, gente. Tchau, gente.